Saia o sol O céu e as estrelas bem prudentes Vão rasgando o céu e dizendo Deus é real Deus é real, é real, é real Ele é muito real Deus é real, é real, é real Num sorriso de criança Ele mostra a esperança E no brilho de seus olhos Mostra luz e bonança Num abraço de um irmão Ele mostra a emoção Numa lágrima, na saudade, no amor Sinto sua mão, ele é real Deus é real, é real, é real Ele é real Ele é real, é real, é real Um sorriso Um sorriso tira essa cara amassada da sua cara vira para o vizinho do lado e fala, tira essa cara amassada da minha frente, senão eu vou te meter um tapa na cara se for por essa cara, tem gente que nunca vai vir na sua igreja porque a alegria do Senhor é a nossa força a nossa alegria não depende de outras coisas ou de coisas ou da periferia está tudo certo não depende dos problemas estarem no lugar aí eu vou começar a louvar com tudo é com o problema que se louva Jó perdeu tudo você lê a Bíblia nós damos muito glória a Deus quando a gente fala, você vai abençoado materialmente eu não quero te abençoar materialmente essa noite diga amém amém bem forte eu não quero te abençoar para você comprar uma nova casa um novo carro ter mais dinheiro eu não vou te abençoar nessa noite amém mas eu vou fazer você encontrar com o rei de todos os reis o Senhor dos senhores é melhor que tudo desculpa falar desculpa eu falar eu estou um pouco enjoado um pouco de ver que eu assisto às vezes muitos programas eu vou te abençoar o rei de todos os reinos eu vou te abençoar Vamos lá.